Os encontros que estão sendo realizados pela CDL e o CIM de Lojas com os candidatos à Prefeitura de Tubarão seguem acontecendo. Nesta terça-feira, o almoço foi com o candidato Marcos Brunato e o vice Cesario Rogério. A ideia é mostrar e conversar sobre as necessidades de cada um dos lados. A gente pôde colocar aqui um pouco do que a gente entende e a nossa intenção de trazer para a gestão pública os mesmos princípios da iniciativa privada, que são eficiência, resultado e transparência. Portanto, mais uma vez agradecer a CDL e a CIM de Lojas e dizer que nós estamos à disposição sempre que convocados. Um forte abraço a todos os baronenses. Agora, faltam outros três candidatos para participar dos encontros com as duas instituições. O presidente da CDL e o representante do CIM de Lojas avaliam os encontros como uma forma positiva de expor as ideias para os setores da Cidade Azul. Hoje, aqui na CDL de Tubarão, tivemos o segundo encontro com os candidatos a prefeito e a vice de nossa cidade. A CDL e o CIM de Lojas receberam hoje os candidatos Marcos e Cesário, onde eles puderam expor suas propostas, seu plano de governo e também as entidades CDL e CIM de Lojas entregaram seus pleitos, os pleitos referentes principalmente ao comércio de Tubarão. Agradecemos os candidatos pela sua presença e ficamos à disposição para os próximos candidatos. Gostaria de agradecer os dois e toda a diretoria do CDL e o nosso presidente Rafael Silvério por esse encontro, um encontro muito bacana, onde a gente pôde aproveitar bastante e ouvir as propostas dos nossos candidatos a prefeito.